Pastor, eu já entendi o que é carne, é minha natureza que me puxa pra baixo, e agora tem o Espírito, é minha natureza sendo levada para as coisas de cima, é isso aí. Se você não orar, que é coisa do Espírito, você não vai se alimentar do Espírito, se você não ler a palavra que foi inspirada pelo Espírito, você não vai vencer e não vai agradar o Espírito, se você não congregar, que é coisa do Espírito, você não vai vencer o pecado, nem a carne, nem o diabo, e não vai agradar a Deus. Então se a carne é minha natureza caída, o Espírito me levanta, se a carne me joga pra baixo, o Espírito me ergue para cima, se a carne me coloca como inimigo de Deus, o Espírito me põe como filho de Deus. E olha o que Paulo diz, no corpo de Jesus, o pecado foi condenado. Isso é muito lindo, o pecado que nos condenava, em Cristo foi condenado, por isso que não há condenação para quem está em Cristo. Pastor, como que o pecado do corpo humano de Cristo foi condenado? Porque você olha para a história bíblica, você olha para Jesus humano, e diz assim, Satanás, um homem te venceu. Pecado, um homem te venceu. Isso quer dizer, que eu também, humano do jeito que sou, vou vencer você também. Humano do jeito que sou, vou vencer o pecado, o mundo e a carne. Como humano do jeito que sou? Dependente do Espírito.